O novo Mute Protocol completamente repaginado chegou nessa semana ao jogo, e ele comprova que a Ubisoft tem muitas boas ideias de conteúdo, mas falham terrivelmente na execução dela. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os pontos bons e ruins do novo evento, e te mostrar porque os eventos geralmente mais desagradam do que agradam a comunidade. Já deixa o seu like aí abaixo, como sempre, e continue ajudando o canal se você curtir, porque vocês não sabem quanto isso faz a diferença no final do dia, é super importante, sério. Agora vamos logo pro vídeo que tem muito pra gente falar. O novo Mute Protocol Flash and Metal chegou e fica disponível até o dia 23 de agosto, então se você ainda não jogou o evento talvez essa seja a sua oportunidade de ouro. Dessa vez ao invés daquele modo de jogo com drones e robôs que a gente viu em 2019, agora a base Mute foi invadida pelos alienígenas e o nosso objetivo é destruir o cérebro no centro do mapa, e isso acontece através de um insano Gun Game. Sim, finalmente após anos sonhando com isso, Rainbow Six trouxe o Gun Game bem conhecido do COD pra gente, que basicamente funciona assim, você elimina algum jogador e você recebe uma arma nova, e vai progredindo de arma em arma até chegar na décima arma que é a marreta do Sledge capaz de destruir o cérebro. Basicamente quem chegar na marreta primeiro e marretar o cérebro vence a rodada. São três rodadas úteis e com duas vencidas você vence, claro, a partida. Agora se a partida ficar um a um, daí a rodada decisiva se torna um fucking x1 de marreta com porradaria generalizada. E cara, aqui a Ubisoft mandou muito bem, é muito divertido. Em cada round você vai jogar em um andar específico do mapa, então a primeira rodada você fica no primeiro andar da torre, o segundo andar fica na rodada 2 e no overtime pra desempatar geral vai pro telhado. A decoração do mapa, assim como a primeira versão ficou animal, toda aquela vibe futurista nas paredes e estética combinam demais com a torre. Além do mais, os operadores tem o dash do Oryx, tem como você recuperar a vida com os coletáveis pelo mapa e tals, e as 10 armas da defesa e do ataque são diferentes, então dá uma variedade bem maneira no final do dia. E claro, a coleção de skins é bem maneira. Ela traz 75 itens mesclando com os itens da coleção de 2019 com a primeira versão do evento, e agora os itens inéditos desse ano com temática alienígena pra Iana, Blitz, Tashanka e por aí vai. Essas skins a título de curiosidade foram inspiradas nas tirinhas Mobius e também nas artes do H.R. Giger, que tem essa estética mais alien e surreal. No geral, as skins têm uma pegada muito diferente, eu gosto disso. Um evento serve justamente pra isso, pra trazer coisas diferentes de fato pro jogo. Sem contar que você tem como coletar até 4 pacotes da coleção de graça. Um você já recebe ao abrir o jogo, e os outros 3 você consegue através dos desafios do passe de batalha. Sendo 1 pacote por semana, e como o evento fica disponível por 3 semanas, a conta é bem simples. Só que o problema principal do evento todo é, a Ubisoft tenta complicar demais o simples e falha todas as vezes. O evento é muito bom, a ideia é promissora e tudo mais, as skins então, putz, nem se fala, eu pirei nelas. Mas cara, é só um gun game e acabou, sabe? Pra vocês entenderem o ponto, a lista de problemas uma se interliga com a outra, se liga. Pra começar, esse evento nem tá ruim por conta de bugs ou otimização. No console, alguns jogadores ficam com aquele bug da arma disparando infinitamente, mas eu não sei se todas as partidas são assim ou não. Mas fato é que no PC, ao menos, a otimização não é um problema. O que realmente arruina a experiência do evento é a camperagem. Todo mundo fica sempre parado pelo mapa esperando o outro avançar pra pegar de costinha, ou fica fazendo jogada estilo Pro League, sabe? Poxa, é um evento casual, cara, relaxa, joga pra se divertir, tá ligado? Só que tipo, não tem nem como você julgar os jogadores por fazerem isso. O evento, ele é todo mal construído e beneficia esse tipo de comportamento. Como por exemplo, se você matar alguém, você recebe uma arma nova, ok. Porém, se você morrer, você volta pra arma anterior, tipo... O quê? No Gang Game original do Call of Duty, pra quem nunca jogou, você recebe uma arma nova, por eliminações feitas, e você volta pra arma anterior se você morrer na faquinha. Já que é tipo considerado uma humilhação morrer na faquinha, né? Só que no Seed, se você morrer por qualquer que seja o motivo, você perde a arma que você conquistou. Além do mais, uma coisa que me deixa super enjoado é a interface desse evento. Os atacantes começam com a FMG-9 do Smoke e Nuke como arma base, e os defensores com o MP5K do Mute e o Amai. E na interface, você vai mudando de arma, e a arma ali embaixo não vai atualizando. Você só consegue saber qual arma você tá utilizando se você recarregar ela, analisar a quantidade de munição e coisas do tipo, porque o ícone em si dela não muda na interface. E isso é muito ruim, porque você tá com uma arma automática, e do nada tá com uma semi-automática. E segura pra atirar e só sai uma bala, e você morre de besta. É um detalhe bem bobo, mas que atrapalha bastante a gameplay. Além disso, a Ubisoft fez essa mecânica de voltar uma arma ao ser eliminado, porque existem os itens coletáveis pelo mapa. E além do item de healing pra recuperar vida, você pode coletar um upgrade e pular pra próxima arma das 10 da lista. E isso é terrível, porque você pode simplesmente vencer uma rodada inteira e pegar a marreta sem matar ninguém. Em live eu fiz isso pra ver se funcionava, e cara, é muito simples, é bobo de fácil. Você literalmente pode cagar pra ideia do evento por completo, e só ficar coletando as armas pelo mapa e dane-se o Gungame. Pô, mas aí é só jogar direito e esquecer os upgrades. Não, aqui é total demérito da Ubisoft em ter adicionado isso no evento. Pra que complicar uma coisa que é simples? É apenas um Gungame e existe no meio. Você retroceder de arma quando morre, você não saber qual arma tá utilizando, e ainda por cima, poder coletar uma arma nova pelo mapa. Pra que tentar inovar tanto? A ideia do Gungame por si só é simples e funcional. O problema que faz a galera entediar dos eventos do Seed é isso. A premissa dos eventos sempre são muito divertidas e promissoras. A própria enquete que a gente fez na aba comunidade confirma isso, muita gente curtiu o evento. Só que a Ubisoft tenta fazer muita coisinha nova, e essas inovações sempre arruinam o evento. E por fim, esse daqui não é bem um problema, mas tem uma coisa que a Ubisoft poderia fazer, que é atualizar o evento. Hoje a galera joga umas duas partidas pra conhecer o evento, e depois só joga pra completar os desafios e ganhar uns pacotinhos de graça. Não tem inovação ou um conteúdo novo nessas três semanas que ele fica disponível. Nesse evento, por exemplo, se liga como é rápido atualizá-lo. Bota armas novas toda semana. Pô, essa semana tem 20 armas, 10 na defesa e 10 no ataque, ok. Na semana que vem, bota outras 20 armas. E na terceira semana pra fechar, bota outras 20 opções, como uma R4C com silenciador, a sniper da Kali, ou as konais do rei Gunku como penúltima arma, e coisa do tipo. O Seed tem mais de 100 opções de armas, e a gente vai ficar limitado a 20 delas. Enfim, não é algo que arruina a experiência, mas pra algumas pessoas, depois de 3 ou 4 partidas, você já entediou de um evento que foi aguardado a temporada inteira, e vai ficar disponível por mais duas semanas ainda. No geral, eu curti muito o evento, não é surpresa pra ninguém que eu amo o Mewt Protocol, e toda essa vibe futurista dele e tudo mais, mas eu tô cansado de ver o Ubisoft sempre arrumando um jeito de complicar o básico. O ano 7 sofreu adiamento atrás de adiamento, falta de conteúdo interessante principalmente nessa temporada, e agora até com os eventos que já estão sendo reutilizados, o Ubisoft tá complicando ainda mais a parada. Enfim, eu facilmente jogaria o Mewt Protocol o dia todo, porque o Real curtiu o Gungaming, combinou demais com o Seed, mas eu espero que o Ubisoft pare de tentar complicar o básico no futuro, porque isso tá muito chato. Agora eu quero saber, comenta aí, você concorda com os prós e contras que eu citei nesse vídeo, ou você amou tudo, ou odiou tudo do evento? Comenta aí abaixo a sua opinião agora do novo Mewt Protocol Flash and Metal, que eu quero saber o que você achou. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do final de semana pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais galera. Tchau, tchau. Tchau.